Oi, Sasha! Que braveso, Sasha! Nhoja, você vai comer seu rabo, ai? Oi, menina! Não, e esse não? Ah, você saiu! Você saiu do balde? Hum? Sasha! Oi, Sasha! Nossa! Ela parece uma aranha. Aranha! Oi! 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 Ai, 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 ai! Agora você vai arrancar a capa do sofá? Nossa, eu ia lá. Oi, ia, né? Ia, não é nenhum. Oi! Oi! Queria que ela fosse dentro do balde. Hoje ela não quer ficar dentro do balde. Ela está procurando o dole dentro da capa do sofá. Será que tem dole ali? Dole! 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 Oi! Oi, Sasha! Ela tem uma combinação de cores. Do mesmo jeito que é de um lado, é do outro. Muito bem! Quanto é sete... Ai, ficou cheia lá! Ai! Muito bem! Eu vou derrubar aqui umas 500 pulgas. Ai, 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 ai! Uh! Uh! Comprei uma camisa em três prestações iguais. Em quantos meses vou terminar de fazer? Muito bem! Muito bem! Ela열oga lá em data da companha. Ela é jovem da tempo da companhia. Ela tákur com a triada.